Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa nozinha Não vou dar esse mole de engravida essa nozinha Taca na chota Bazar na boquinha AJ Marcos RV AJ Rogério Oliveira Toma, toma na tiaquinha 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 Papo, papo de duas equipe já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de cop DJ Marcos RB DJ Rogério Oliveira O brabo da sem coleira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.